Algumas situações, elas vão doer, diga amém, fechei a Bíblia, fechei a Bíblia viu, fechei, meu Deus, veja só, algumas situações da sua vida, vai doer, Porque vai ter situações, meu presbítero Emerson, que Deus vai permitir coisas na sua vida, a mão de Paulo não inchou, amém, a mão de Paulo não inchou, Paulo não morreu, como eles queriam, Deixa eu botar para olhar para vocês, senão fica tudo embaçado, então, a mão de Paulo não inchou, Jéssica, e Paulo não morreu, mas a picada, doeu, Entendeu meu filho? Você entendeu? Vai ter situações na tua vida, que Deus, sem nenhuma explicação palpável, Ele vai permitir que doa, Mas a mão não vai inchar, nem vai cair para trás todo duro, glória a Deus, aleluias, vai ter situação que vai te picar, mas não vai haver alteração na tua vida com Deus, Porque inchaço é uma alteração, sim ou não? É uma alteração, a mão fica grande, fica aquela coisa gigantesca, porque houve uma alteração no corpo, Deus está dizendo, você vai até ser picado, vai até doer, mas não vai inchar, não vai haver alteração na tua vida, glória a Deus, A picada vai acontecer, porque eu quero que aconteça, para você saber que eu sou Deus, eu quero que essa situação doa, e doa muito em você, Deus está dizendo, eu quero que essa situação doa, e doa muito, mas eu lhe garanto, eu vou passar o bálsamo na sua vida, não vai inchar, não vai ter modificação, Eu serei contigo, e nem vai cair duro para trás, uma Erika vai inchar, aliás, vai doer, mas não vai morrer, porque tem situação que a gente pensa, Agora que deu beleléu mesmo, agora deu beleléu, agora acabou tudo, mas Deus está dizendo, está doendo, é verdade, e eu quero que doa, mas não vai morrer, E Deus hoje está trabalhando aqui, no corpo espiritual de pessoas, Deus está tirando um inchaço agora, Porque Deus quer que doa, mas que não fique inchado, que não haja modificação, mas tem, não são todos, mas tem alguém que estará aqui, Que parece que está inchado, está havendo deformações, modificações, no teu corpo espiritual, e Deus está dizendo, eu não quero que fique inchado, Eu não quero que fique com deformação espiritual, aleluia, glória a Deus, seita a glória a Deus, Vai doer, volta, vai ter situações que vai doer mesmo, e Deus diz assim, está doendo, é? Vai doer, meu filho, vai, vai doer, Mas eu sou contigo, Tua mão não inchou não, apóstolo Paulo? Inchou nada? Inchou nada? E tu não sentiu nenhum, nenhum desvaneio não? Nem um passamento assim? Uma vertigia, se não, estou bonzinho, mas está doendo, Oh, glória, eita a Deus, eita, Tu não teve um passamento? Teve não, mas está doendo, glória a Deus, Quando ele chegou lá para o grande, lá de Malta, Olha, me dá um negocinho aqui que está doendo, Tu fosse picado por quê? Por uma víbora, Foi, não morresse não, morri não, porque Deus me livrou, Aleluia, mas está doendo, E sabe por que está doendo? Porque toda vez você vai se lembrar, Está doendo, mas eu não morri, Olha, irmão, está doendo, viu Jéssica? Está doendo, mas eu estou aqui, Está doendo, e por estar doendo, Eu não estou orando uma hora, Mas dez minutos eu estou orando, Glória a Deus, Ei, peraí, se marar, estou lá, Está doendo, Eu não queria nem ir, Mas eu vou para o que lado? Deus vai falar comigo, glória a Deus,